Olá pessoal, tudo bom? Como é que estamos? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo, mais um tema. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo os vídeos que vocês me pedem, os temas que vocês me pedem, tá? Se você não me conhece, está me encontrando agora aqui pelo YouTube, seja muito bem-vindo aqui em nosso meio. É um prazer te receber aqui na minha casa, na nossa casa, né? Se inscreve, aperta aí o sininho, o sininho para você receber notificação de novos vídeos, tá? Gente, nós estamos, né, em Polvorosa, hoje, sexta-feira, eu tô gravando aqui sexta-feira à noite para sair a sábado de manhã, então hoje, e amanhã, sábado também, que é hoje que vocês estão vendo o vídeo, a gente tá envolvido nessa história, né, de Matt Harris, usando, arrebentando todas as bocas do balão lá, lá em Veneza, lá na Itália, para o Festival de Veneza, onde ela será premiada, como a gente já viu, vai receber filme de melhor atriz internacional, maravilha, lindona, arrebentando com aquela saia longa vermelha, né, não? Eu achei massa, muito bonita, né? A gente viu outras vezes também, Francesca Kimeli também tava lá, bonitona, né? Com uma roupa, tava elegante, né? Aí também a gente tem que dar, né, dar certo, que é certo. Tava elegantona e tal, né? Mas, né, nós temos várias perguntas. A primeira pergunta desse vídeo é Demet, como ela está se sentindo em Veneza. Como é que a Demet está? Você que ela tá feliz? Ela tá se sentindo bem? Como é que tá Demet e o Demi em Veneza? É isso que nós vamos olhar no tarot hoje, né? E você já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Minha mamãe se inscreve, ó, quero avisar também pra vocês que o canal tem um perfil no Instagram, tá? Onde lá eu publico várias coisas, publico vídeos, conteúdos, fotos, tudo o que está acontecendo com eles lá. Aqui é mais tarot, também posto vídeos de notícias, mas lá eu vou, fotos, tudo que eles lançam, tudo que sai aí na mídia deles e que a gente fica sabendo através das revistas, a gente posta lá pra vocês, pra vocês ficarem por dentro. Então, me acompanha também pelo Instagram, tá? Aqui é uma extensão do nosso canal, tá bom? Então, vamos lá. Como o Demet o Demi está se sentindo em Veneza nesse momento, né? Como é que ela tá? Como é que ela tá bem? O Demet tá feliz? Vamos ver, né? Demetinha, Demetinha. Oh, meu Deus do céu. Como é que ela está se sentindo em Veneza? O Carlos Os Enamorados A Morte O Papa A Roda da Fortuna É, gente, é uma viagem é trabalho, tá? Tá feliz? Tá, tá feliz pela conquista dela, tá? Ela, ela tá com expectativas, como fala a Carta das Estrelas aqui, que Essa visibilidade dê a ela novas oportunidades no trabalho, tá? Tá tranquila, tá calma, tá feliz por estar sendo premiada. Agora, né, aqui ó, os contratos, muitas coisas vão surgir, tá? Depois dessa coisa aí de Veneza, tá bom? Deixa eu baixar mais pra ficar aqui mais pro tarot. É, aqui, olha, os enamorados, que é o amor, né? E a morte. Existe uma questão amorosa aqui, deixa eu ver, como é que tá, Demet, nas questões sentimentais. A gente já viu aí que a coisa do balacobalho não tá muito bom, né? Mas vamos ver. Ah, tá, valete de ouros, rei de ouros, as de espadas e ela, ela pensa, ela tem uma expectativa de receber uma ligação, de receber alguma coisa de alguém, ela tá nessa expectativa, tá? Por enquanto, parece que isso não aconteceu. Como é que ela tá? Ela tá feliz, claro, né, gente, por estar recebendo o prêmio. Tá com esperança de que esse prêmio e essa visibilidade traga pra ela novos contratos. Isso vai trazer realmente, porque a gente viu a carta da justiça. Tem uma escrita da justiça, gente? Poxa, tá aqui. A carta da justiça faz parte daqui, isso aqui é outra história. Trazendo novos contratos pra ela, então vai ser, tá sendo bem positivo pra ela. Nas questões aí sentimentais, parece que ela tá esperando alguém falar com ela, tá? Ela tá aguardando uma comunicação. Então, assim, está dando Demécio, esperançosa, feliz, tranquila, tá tudo bem lá na terrinha dela, tá bom? Nesse sentido do trabalho. Agora, nas questões amorosas, eu vejo ela na expectativa de um contato com alguém. Quem será, né? Ô, Demécio, conta pra gente aí. Ô, amiga, conta só pra mim, que eu não vou contar pra mim. É isso, gente, tô brincando, mas a Demécio, aí estão as energias da Dona Dedê. Beijo, a gente continua acompanhando. Tchau, tchau.